O corpo do motoqueiro Warley Melo Adorno, de 22 anos, foi encontrado depois de ele ser levado pela enxurrada no setor Jardim América, aqui em Goiânia. O corpo de bombeiros que estava fazendo as buscas acabou confirmando a informação na manhã desta terça-feira. Warley estava desaparecido desde a tarde de segunda, depois que ele foi arrastado na avenida C-107, perto da ponte do córrego Cascavel. Em um vídeo que foi filmado por uma testemunha, é possível ver o momento em que o motoqueiro está tentando se manter em pé, quando a enxurrada derruba a moto e acaba arrastando ela e o homem em direção ao córrego. O tenente-coronel do corpo de bombeiros, Alessandro Cunha, afirmou que uma equipe com mais de 15 bombeiros atuaram nas buscas, com uso de drones e mergulhadores. O corpo da vítima foi encontrado perto da avenida Padre Wendel, na vila Abajá, em Goiânia. Conforme a corporação, o local fica a cerca de 4 quilômetros abaixo do local onde Warley foi arrastado. Conforme a corporação, o local fica a cerca de 5 quilômetros abaixo do local onde Warley foi arrastado. E aí